E hoje estaremos estudando a lição número 4, que fala sobre ética cristã e aborto. Temos aqui o textuário apresentado na revista, encontra-se no Salmo 139, versículo 16, onde diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então aqui o salmista está dizendo que quando ele ainda era um feto, os olhos do Senhor já estavam sobre ele, e já o contemplavam, mostrando aqui que ele já tinha uma vida, e o Senhor já tinha consciência desta vida, e o contemplava ainda quando ele ainda era um feto. A verdade prática, o Senhor Deus é quem concede a vida, portanto o direito de nascer e de viver, não pode ser violado pelas ideologias humanas. O texto bíblico aqui, apresentado para o nosso estudo, encontra-se em Salmos 139, do versículo 1 ao versículo 18, onde o nosso irmão Cláudio Bortoni estará fazendo a leitura. Amém. Salmos 139, versículo 1 ao 18. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que a não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E qual preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos? Qual grande é a soma deles? Se os contassem, seriam em maior número do que areia. Então, o nosso objetivo nesta manhã, estudando sobre ética cristã e aborto, é mostrar que a dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável, são princípios fundamentais da vida cristã. Também vamos expor o conceito geral e bíblico do aborto, afirmar que o embrião e o feto são seres humanos, e destacar os tipos e as implicações do aborto. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis à prática do aborto. E o que a Bíblia diz sobre o aborto? A Bíblia afirma sobre este assunto que Deus é o autor da vida e somente Ele tem poder sobre a morte. Então, a Bíblia é categórica, a Bíblia afirma que Deus é o autor, Ele é a fonte da vida. Nós encontramos lá em Jó, capítulo 12, versículo 10, esta afirmativa. Está escrito o seguinte, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então, repetindo, que a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana está na mão de Deus. Então, Deus é o autor e a fonte da vida. Ele é o autor da vida. E somente Ele tem poder para tirar a vida. Ele tem poder sobre a vida e a morte. Nós encontramos lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que está escrito o seguinte, o Senhor, preste bem atenção, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, aqui a Bíblia afirma que Deus tem poder sobre a vida e a morte. O Senhor é o que tira a vida e dá. Então, nesta manhã, abordaremos o conceito de aborto, o hambrião e o feto como seres humanos. Vamos, então, entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o aborto, o conceito geral e o conceito bíblico sobre aborto. Aborto é a interrupção da gravidez. O conceito geral de aborto é formada por dois vocábulos latinos, ab, privação e ortos, nascimento. Então, ab, privação, ortos, nascimento, que juntos significam a privação do nascimento. Então, aborto, conceito geral de aborto é que o aborto é uma privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino, aborior, que tem o significado de falecer ou sumir. Então, é expressão que indica o contrário de orior, que é nascer ou aparecer. Então, resumindo, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada. Portanto, aborto é a interrupção involuntária ou provocada do embrião ou do feto. O item 2, aqui, apresentado na nossa lição, dentro do tópico 1, é o aborto no contexto legal. Então, nós lemos aqui que no Código Criminal do Império do Brasil, 1830, o aborto era proibido. Então, durante o Império no Brasil, lá por volta de 1830, o Código Criminal que reinava no Império, o aborto era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite apenas o aborto nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia. Nos demais casos, o aborto, ainda no Brasil, é crime. Nós encontramos lá no Código Penal, artigo 124, afirmando que o aborto é crime, a não ser nos casos que nós citamos aqui. No entanto, nós sabemos que no Congresso Nacional, há projetos de lei que tramitam com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Nós também encontramos que o aborto era proibido já lá no Código de Amurabi. O Código de Amurabi, ele condenava o aborto. O Código também de Napoleão, condenava, era um crime hediondo. E qual é o conceito bíblico de aborto? Bom, nós podemos perceber, encontramos que na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como um ato criminoso. Então, lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, a Bíblia já afirmava que interromper a gravidez de uma mulher era tratado como um ato criminoso. Lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim, Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, Porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, está falando aqui do feto, então darás vida por vida. Então, a lei mosaica já falava sobre provocar a interrupção era um ato criminoso. Nós também encontramos no sexto mandamento, no decálogo, que o homem foi proibido de matar, que significa literalmente não assassinar. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Então, os teólogos, os intérpretes do decálogo, concordam que o aborto está incluso aqui. Esta lei que dizia que era proibido matar, está também incluso o aborto. Assim, quem mata o embrião ou o feto pela palavra de Deus, peca contra Deus e contra o próximo. Agora, como é que a igreja, a história da igreja, vê o aborto? Já no século I, os ensinos dos dez apóstolos, chamado de Didaque, condenam o aborto. Didaque 2 e 2, é muito claro. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Veja bem, século I, o ensino dos dez apóstolos, chamado de Didaque. Não matarás o embrião por aborto, não farás perecer o recém-nascido. Ainda temos Tertuliano, um apologista que viveu no primeiro século, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Já dizia Tertuliano. Também o Agostinho, lá no terceiro século, já falava. E o Teólo também, Tomás de Aquino, consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Portanto, a vida é uma dádiva de Deus. Defender o direito à vida, defender o direito do nascituro, que é o direito da vida do embrião, é a prova do compromisso com a dignidade do ser humano e a sacralidade da vida. A vida é santa. Quando se remove o transcendente e foca-se somente numa ética materialista, aí o embrião é visto apenas como um amontoado de células que pode ser desprezado por qualquer motivo. nós cristãos evangélicos precisamos aprofundar a visão bíblica e sacra da vida a fim de que esta cultura da morte que foi instaurada em nossa sociedade seja finalmente sufocada. vamos então agora para o item dois o tópico dois da nossa lição aonde fala sobre o embrião e o feto são um ser humano com o nosso irmão Cláudio Evangelista Cláudio Bortoni. Amém. Glória a Deus. Conforme expôs o pastor Edson Mirando o conceito geral e bíblico do aborto e agora esse segundo tópico é afirmar que o embrião e o feto são seres humanos são seres humanos então o embrião e o feto são um ser humano e quando é que começa a vida? Tem uma interrogação então os nomes das três primeiras etapas da gestação do ser humano é a fecundação o embrião e o feto e a maioria dos cientistas concordam que a vida ela tem início na fecundação quando o espermatozoide e o óvulo se fundem gerando uma nova célula chamada zigoto existe outros que defendem o início com a fixação do óvulo fecundado no útero que recebe o nome de embrião que é de sete a dez dias de gestação e já outros apontam o começo da vida por volta do décimo quarto dia quando ocorre a formação do sistema nervoso e tem ainda os que indicam o começo da vida quando do desenvolvimento do feto fora do útero por volta de vinte e cinco semanas de gestação e também os que defendem que o início da vida é a partir do nascimento do bebê do parto então você observamos aqui várias teorias né e a verdade que no caso conforme os cientistas dizem que concordam que a vida tem início na fecundação quando o espermatozoide e o óvulo se fundem gerando uma nova célula chamada zigoto vamos então agora a resposta da bíblia o que que a bíblia diz sobre isso o que que a palavra de deus nos responde diante de tantas respostas suposições e hipóteses nós cremos nós cristãos cremos ser a bíblia a fonte de autoridade do cristianismo quero fazer o uso aqui do do e de romanos três versos quatro a parte final desse texto era muito usado pelo nosso saudoso pastor natanael rinaldi ele sempre dizia que sempre seja deus verdadeiro e todo homem mentiroso e observamos também o profeta jeremias no capítulo um versículo cinco que está escrito que antes deus falando para jeremias antes que te formasse no ventre te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei então observamos que a palavra de deus nos ensina que a vida não começa que a vida não começa no feto e nem no embrião no embrião mas sim na fecundação se lembra que foi dito aqui que os nomes das três primeiras etapas da gestação são fecundação embrião e feto e a vida ela começa aqui na fecundação não é no embrião e não é no feto o embrião e o feto já é uma pessoa a vida começa na fecundação segundo a palavra de deus o salmista no salmo cento e trinta e nove versos dezesseis que foi a leitura oficial ele diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas os quais iam sendo dia a dia formado quando nem ainda um deles uma delas havia então a luz da palavra de deus nós cremos que a vida ela começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino gerando uma nova célula sendo essa célula o ser humano possuindo identidade própria agora no subtópico três né cabe lembrar que o nosso objetivo é afirmar que o embrião e o feto são seres humanos e que a vida começa na fecundação e o subtópico três diz qual a posição da igreja qual a posição da igreja é afirmar que a vida ela começa na fecundação e que o embrião e o feto são seres humanos sendo a bíblia a autoridade divina e suprema da igreja a igreja de cristo defende a dignidade humana desde a sua concepção que nem o pastor já havia citado aqui primeira samuel 2 6 o senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela segundo Deus a vida do ser humano é sagrada e não pode ser violada pelo homem todos os conjuntos de ideias que nós chamamos de ideologias contrárias a esta resposta bíblica devem ser combatidas sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso e segundo o comentarista da lição ele cita que segundo a Timóteo 3 8 e como james e jambres resistiram a Moisés assim também estes resistem a verdade sendo homens corruptos de entendimento reprobos quanto a fé e o aborto ele é um homicida covarde o aborto é um homicida covarde que mata uma pessoa não lhe dando o direito de autodefesa matando um ser humano indefeso na sacralidade do útero materno segundo Deus a vida inicia na concepção conforme Gênesis 2 7 que está escrito e formou o senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente Gênesis capítulo 2 versículo 7 então entendemos que com base neste versículo neste fato criacional de Deus que cada ser que é formado a partir da fecundação o sopro de vida lhe é concedido e assegurado pela lei biológica estabelecida por Deus amém temos então ainda o irmão Cláudio o tópico número 3 que fala sobre tipos de aborto e suas implicações éticas nós sabemos que o aborto terapêutico o aborto em caso de estupro e o aborto de anencefalo são previstos na lei brasileira e eu gostaria que o irmão então falasse sobre cada um desses métodos aqui que há previsto na lei brasileira o irmão comentasse por exemplo sobre o aborto de anencefalo que diz a legislação brasileira sobre isto de anencefalo diz segundo em 2012 o supremo tribunal federal o STF legalizou a interrupção da gravidez de feto anencefalo que é o que que é o anencefalo é má formação rara do tubo neural e a principal implicação ética desta decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral no caso as pessoas nasciam sem um pedaço do cérebro então trata-se de uma ideologia racista chamada eugênia que defende a sobrevivência apenas dos seres saudáveis e fortes uma nítida incoerência de quem defende os direitos humanos e ao mesmo tempo age de modo discriminatório e neste quesito enfatizam as escrituras dizendo lá em romanos capítulo 2 versículo 11 que para com Deus não há acepção de pessoa e dando prosseguimento o que o irmão tem a dizer sobre o aborto em caso de estupro o aborto em caso de estupro é é complicado isso porque aqui no Brasil parece que não é necessário a comprovação do crime de estupro e nem autorização judicial para o aborto a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sobre sobre a alegação de estupro sem que ele tenha ocorrido assim descuta descute-se a inviolabilidade do direito à vida do nascituro essa palavra nascituro significa aquele que irá nascer mas que já foi gerado está dentro do útero e outra questão ética relaciona-se ao fato de que um crime não pode justificar o outro crime e para os cristãos o ensino bíblico é claro não te deixes vencer do mal mas vença vença o mal com o bem conforme o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12 versículo 21 não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem sobre o aborto terapêutico o aborto terapêutico segundo o nosso comentarista ele procura-se justificar clinicamente esta ação sobre a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor que a de um ser em gestação daí surge questões éticas quanto a valoração da vida humana uma pessoa merece viver e outra não interrogação uma merece viver e outra não tertuliano em sua obra apologético ou apologética 197 ele ensinava que não existe diferença entre uma pessoa que já tenha nascido e um ser em geração segundo tertuliano tem o mesmo valor outra questão é acerca do poder sobre a existência podemos decidir quem deve viver podemos decidir quem deve morrer não afirmam as escrituras que a vida e a morte são unicamente da alçada divina e nesse caso específico hajamos com sabedoria prudência e critério nunca nos esquecendo da sacralidade da vida humana então aborto terapêutico aborto em caso de estupro e aborto anencefalo são são os previstos na lei brasileira e só que no caso é a igreja de Cristo ela condena todas essas práticas né é ela condena todas essas práticas de de aborto né então eu vou passar aqui para o pastor Edson Miranda para ele dar a conclusão e nós darmos continuidade à lição Bom estamos chegando ao final da nossa nosso estudo e queremos concluir dizendo que a valorização da dignidade humana o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo recebemos aqui uma ligação uma pergunta do nosso irmão Cleito Bandeira perguntando quando existem suspeita de gravidez logo após o ato sexual a ciência diz que dentro de setenta e duas horas pode-se tomar a pílula do dia seguinte com uma eficácia enorme isto para vocês se caracteriza aborto sim irmão Cleito nós defendemos pela bíblia é que a a vida é começa na concepção é tem início na fecunda na fecundação quando o espermatozoide e o óvulo se fundem gerando uma nova célula então é pela bíblia nós encontramos lá em jeremias capítulo 1 versículo 5 que afirma que a vida começa na fecundação antes que eu te formasse no ventre veja bem antes que eu te formasse no ventre eu te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta então o senhor está mostrando aqui que jeremias ele já conhecia jeremias já tinha designado ele para ser profeta antes que ele tivesse nascido antes que que eu te formasse no antes que eu te formasse no ventre então aqui está a prova bíblica no nosso entendimento que a vida começa na fecundação e qualquer método anticonceptivo que atua após a fecundação é contrário às sagradas escrituras estamos então agora concluindo esta parte a fecundação a fecundação a fecundação a fecundação a fecundação a fecundação a fecundação